E aí, Panteros! Como cês estão? Espero que estejam bens. Não sei se ficaram sabendo, mas domingo passado, dia 19, a seleção brasileira de Rumble Stars, comandada por mim e por Nuodio, venceu a desejada Nations Cap, campeonato de seleções que valia 70 euros. Para dar uma contextualizada, nas quartas de final eliminamos o poderoso México, nas semis passamos pela Itália e só agora chegamos na final contra o Peru. Mas não pensem que tudo é fácil, nosso time teve muitas instabilidades, começamos mal e quase fomos eliminados na fase de grupos. Além disso, perdemos grandes jogadores antes do início do campeonato como Evan, Atomic, Showmestre, Jean, Dekyon e Sunny, que nos deixou na metade. Trouxemos esse título para casa para honrar todos os jogadores que já jogaram na seleção e para mostrar que uas brazuca ainda estão firmes. Espero que gostem. E é claro que eu vou dar aquela mendigada. Deixem seu like e se inscrevam. Afinal, esse vídeo demorou bastante para ser feito. Espero que gostem. Falou... Eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou inteligente, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor! P.O.S. Bias, 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 Bias 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 E aí Lembranças e memorais, tem coisas que não voltam E a dor da perda, é que acompanha a revolta Essa rotina é foda, sei que o tempo não volta E a dor da despedida, é que acompanha a revolta Algo, maconha, segredos, mentiras, promessas É que se um ego tão cego se esconde o passado de eu Um futuro de ouro estampado, semblante, não quer Você tá bem? Como cê tá? Eu tô cansado das mesmas perguntas, das mesmas pessoas, do mesmo lugar Mas existe um lugar onde encontro paz Além do que a realidade leva Mas existe um lugar onde encontro paz E faz tempo que eu não dormo, só pensando em grana Puxa essa fumaça e solta, sonha nem fugir daqui O mundo que eu crio é bem melhor do que o que eu vivo Tanta gente ao meu redor E ainda me sinto sozinho Quero essa grana, ela me persegue Traição, fede a covardia Nos agradece e outros pede Esforço trocando a noite pelo dia Cara passa, eles dizem que é sorte Cara tropeço, gritam, tá fudido Tem meu suor, fiz o corre descalço Duvido que eles falem merecendo Aperta minha mão, sorrindo na minha cara Poder imedioso, ganhar é meu vício Minha proteção é a nova MM E um bolo adorado com um crucifixo Algo maconha, segredos, mentiras, promessas É que se o ego tão cego se esconde o passado O dia é um futuro de ouro estampado Semblante tão queso Você tá bem? E como cê tá? Eu tô cansado das mesmas perguntas Das mesmas pessoas do mesmo lugar Mas existe um lugar Onde eu canto e faço grana Compro fende pra minha dama Cheiro de dote cabana Mano, eu dei casa pra mama Sabe a paz que isso é, mana Derrubando a Louisville Canto na MTV Cês duvidaram de mim Hoje aperta minha mão Pode estampado na cara porque eu venci Meu sorriso é pra poucos Olho semblante na cara Abre na porta fechada Trago o Nordeste na mar Se ronca, nós mete em bala O que te deixa louco Tenta brecar, mas não para Sou o som da sua madrugada Tá com saudade, cê fala Tá com saudade, cê fala Mas existe um lugar Onde eu encontro pai Mas existe um lugar Onde eu encontro pai Sem essa de perder Só vamos somar Porque hoje nós tá aí Menos blá 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 Pra me chegar aqui Foi muito fiel Varou mano e eu perdi Foi morar no céu Não vou deixar levar Esse água lá Porque o infinito É meu patamar Sai do fundo do pós Foi maior sufoco Hoje tudo mudou Pisa de onde eu Pisa de onde eu Não vou deixar Toque eu E aí Vejo Uma pãe no bolso Porra do Guilherme Ela vem me ajudando Resumindo o sol Uma saudade na pãe Uma saudade lá na esquerda Todo mundo faz aquilo Caio do ano que vem Na milhão das milímetros É o Pedro Henrique Hoje está na voz É o bicho Sem a sorte de perder Só vamos sem a flor Que hoje nós está aí Minha luz blá 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 Pra me chegar aqui Foi muito fiel Valor, mano, e eu perdi Foi morar no céu Não vou deixar levar Descer a valga Porque o infinito É meu patamar Sai do fundo do tos Foi maior Se for cois de todo mundo Pesa grande E o mar Amor Porra do Guilherme Ela vem me ajudando Ouvindo o meu sangue Ela vem me ajudando Ouvindo o meu sangue Ela vem me ajudando Ouvindo o meu sangue Sai do fundo do tos Foi maior Foi maior Se for cois de todo mundo Pesa grande E o mar Amor Porra do Guilherme Ela vem me ajudando Ouvindo o sangue 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Na verdade, ele até jogou porque o Berito quis. O primeiro jogo o Berito ganhou e o segundo foi W.O. para o Augusto. Totalizando um placar de 6-2, nós precisávamos desse campeonato, pois o cenário competitivo do jogo já está quase acabado. Então, se esse for um dos últimos, podemos dizer que encerramos bem e com dinheiro. Foi isso, gurizada. Tamo junto. Se vocês quiserem um vídeo fazendo uma análise completa, se as partidas da final, deixem o like. Falou e fui!